De Manuel Jorge Natal amado O Natal é uma festa cristã advinda com o nascimento de Jesus que veio para nos salvar e assim nos faz ajoelhar e agradecer O Natal também é uma festa em família cheia de alegria Desde cedo as crianças buscam os presentes e os abrem felizes Nós contemplamos a alegria que deles irradia e nos ilumina Rasgam os papéis incapazes de desembrulhar em lã de menta Apulam de alegria festejam por receber os mimos que criam E nós, adultos, assorrimos felizes e agradecemos a Deus e a Jesus por podermos comprar os brinquedos que nos pediram Durante o dia brincam felizes Enquanto a mãe e a avó fazem comidinhas boas Comidas com requente e sabores de festa Porque Natal é festa A festa na família A festa com o jantar de consoada em família Em que há diversos sabores A festa da família Tempo de agradecer a Deus Pela saúde e paz no nosso lar De Manuel Jorge Locutor, cantor, entertainer E às vezes poeta Recitado para a Rádio Canal Manalustar O que é a festa? É só um pouco